Tem um outro assunto, também uma outra informação, que acaba de chegar à redação da Jovem Pan. Isso porque a AGU, Advocacia Geral da União, fez mais um pedido de bloqueio de bens de suspeitos de ligação com os ataques à Brasília. Essa solicitação inclui o patrimônio de 42 pessoas ao todo. A AGU já pediu a indisponibilidade de bens de 134 pessoas, além de 7 empresas. De acordo com a AGU, todos devem responder solidariamente pelo prejuízo causado ao patrimônio público, que até o momento, segundo a última avaliação, está avaliado em 18 milhões e 500 mil reais. Marcelo Suano, são três informações que estão interligadas, mas especialmente é importante lembrar que esse episódio abrigou muita gente. Então é normal que esses despachos, as expedições aconteçam em bloco. É normal também que muitas operações sejam realizadas. Agora, puxando a informação também da PGR, como mais denúncias foram oferecidas, mais pessoas se tornarão réus e provavelmente mais operações serão realizadas nos próximos dias. É por aí, né? É perfeito. É natural que isso aconteça. E é desejável que se identifique aqueles que cometeram um crime. Em primeiro momento, é muito difícil categorizar como terrorismo. Da mesma forma como o golpe de Estado me parece muito estranho, porque é o primeiro golpe de Estado na história que é dado no final de semana, que é dado no período de férias, contra prédios sem ter pessoas lá dentro. Então é muito estranho. No entanto, o vandalismo ocorreu. E o erro que foi cometido ali tem que ser punido rigorosamente, tem que ser investigado àqueles que porventura fomentaram. Agora, também tem que ser deixado de lado àqueles que apenas acreditavam que era uma manifestação respeitando o direito de manifestação que é dado a todo cidadão. Espero que isso seja cumprido.